E aí pessoal, beleza? Aqui é o Franklin do canal Academia de Bandas e hoje eu vou passar uma dica que é sensacional, hein? Essa você não pode perder. O melhor aplicativo para os Play Along, né? Uma banda nas suas mãos. Se liga! É isso aí, já que tá no canal, aproveita para fazer sua inscrição, ativar o sininho para as notificações e já deixar o seu like. Então vamos para a dica. Vai no Google, escreve COVER, com dois V, R. COVER. Aí que não. Esse aplicativo é irado, mano. Tem uma banda, um repertório incrível de todos os estilos, reggae, rock pop, rock nacional, jazz. E tem bastante música lá, tá? E você pode alterar o som, você pode alterar o tom, alterar a velocidade, ligar e desligar o cada canal separado. Você pode alterar o volume, você pode alterar o volume individual de cada canal. Então, é sensacional, cara. Você precisa conhecer esse aplicativo, o COVER. Então, você pode ir no Google, entrar no site e baixar. Tem para iOS e para Android. Ou então, vai direto lá na Google Play, né? E baixa lá esse aplicativo. E bons estudos para vocês. Valeu, galera! Academia de Bandas, tamo junto. Tchau!